Josélia, do fundo do coração, eu acho que você tem que romper esse relacionamento, porque esse relacionamento é um relacionamento abusivo. Você, sem querer, está num relacionamento tóxico. É assim, ele tem, pelo que eu entendi, ele tem um transtorno, você disse que ele é bipolar, e assim, ele já te ameaçou verbalmente, então o risco de isso virar uma agressão física é muito grande. E não se iluda, porque não é um relacionamento de amor. Ciúme doentio é sentimento de posse, não é sentimento de amor. Não sei se você o ama muito, mas o meu conselho, muito objetivamente, é rompa com essa relação, porque ela não é uma relação de amor verdadeira. É, mas claro que isso, impossível, impossível. Esse livro está fazendo o maior sucesso, muita gente está em busca desse livro, é da Paulinas, editora Paulinas, com edições Loiola. A Karina é Fucumitsu. 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 E o padre Lúcio, é o padre Lício de Araújo Vale. Minha gente, essa é a capa do livro, que ele está se referindo também agora. Agora, eles tratam assim com uma clareza gigantesca. Em alguns momentos, é tempo de acolher, de dar oportunidade, de se conhecer. Em outros momentos, você vai perceber que não é que você quer encontrar uma pessoa perfeita, é que alguns relacionamentos, eles estão dando sinais tão visíveis, de que esse relacionamento não vai te levar a absolutamente nada. Então, rompa com esse relacionamento, está dizendo o padre. Tem um trechinho aqui na página 47, a exigência de ter de ser alguém e perfeito. É um peso muito grande, né? O padre diz que, em alguns momentos, assim, é carga demais sobre a gente. É ter a importância de você ter consciência de que nem você é perfeito na relação, nem o outro. O que mais, padre? Então, é assim, que a gente precisa alimentar, por exemplo, alimentar relações que, de fato, nos alimentem. Por exemplo, relações de amizade verdadeiras. Isso é o que a gente chama no livro, ou seja, de relações nutritivas. Quer dizer, relações... Essas são as características, por exemplo, de uma relação nutritiva. De uma relação nutritiva, a pessoa te põe para cima, a pessoa te valoriza. A gente cresce junto, por exemplo. A pessoa te respeita, a pessoa te aceita como é, você cresce com ela. Ela te critica, mas a crítica dela é no sentido que você melhore, que você possa ser melhor. Ela está com você. Então, esse tipo de relação, seja conjugal, seja de pais e filhos, seja de amizade, essas relações a gente tem que manter, tem que acolher, tem que estar próximo. E há relações que são o que a gente chama, e o da Josefa, que a gente acabou de ouvir, é um exemplo típico de uma relação tóxica. O que é uma relação tóxica? É aquela em que a gente se anula, em que a gente deixa de existir para fazer a vontade do outro, em que a gente se submete o tempo inteiro aos desejos do outro. Onde a gente nunca é reconhecido, onde a gente é sempre ridicularizado, desqualificado nas nossas emoções. Então, assim, ah, isso é bobagem o que você sente. Relações onde a gente se anula, onde a gente não existe. Então, são relações que a gente chama de relações tóxicas. E nesse sentido, só para concluir o raciocínio, e nesse sentido que a gente sucede no livro, como eu acabei de dizer para a Josefa, que esse tipo de relação a gente tem que se afastar, porque não são relações, não são relações verdadeiras, não são relações verdadeiras, não há relacionamento. O outro está nos usando, o outro está abusando da gente, enfim. Ó, o Padre Lício está falando tudo isso, e eu estou aqui pensando também uma outra coisa. Padre Lício, o que eu vejo de gente que me escreve, se acostumando com a situação. Minha avó dizia que a gente se acostuma com tudo nesse nosso mundo. E olha, gente, cuidado, porque a gente se acostuma até com coisa ruim. E a gente vai se acostumando com determinadas situações. É uma agressão hoje, aí você diz, não, mas, sabe, coitadinho. Ele estava alterado, não estava bem. Ele não anda bem, inclusive, está passando aperto no trabalho dele, está, assim, estressado nesse trabalho. Você vai ficar justificando a atitude dele? O crime que ele cometeu, porque isso é crime, você usar de violência contra alguém é crime. Então, olha, gente, sem dar desculpas, tá? Por favor, se alguma coisa está acontecendo nesse relacionamento, e esse relacionamento está com sinais de ser um relacionamento tóxico, abusivo, aquilo que não faz bem, aquilo que te sufoca, você tem a obrigação de se preservar enquanto ser humano. Não sou eu que estou falando, não. É Papa Francisco dizendo. Infelizmente, diz o Papa Francisco, alguns casais não podem continuar juntos, porque o critério vida está acima de tudo. E, em alguns casos, esses casais, um deles, está correndo risco de vida. Certo? Sim, certo. E a gente acabou de ver, aliás, matéria de ontem, né, o jogador do São Paulo, o goleiro do São Paulo, que agrediu a esposa, que acabou sendo preso lá nos Estados Unidos, enfim. A gente não pode permitir nenhum tipo de agressão que seja... E bem que você falou, ela começa verbal, às vezes parece que é uma bobagem, né? E se a gente permite, se a gente dá a unha, a pessoa vai querendo a mão, e daqui a pouco a gente está no lado como pessoa. Então, assim, precisa ficar claro que isto não é uma relação de amor. É uma relação de abuso, em que o outro abusa da gente, né? Como dizia a minha avó, faz da gente gato e sapato. Relação em que a gente é tratado ou feito de gato e sapato, é a relação que a gente tem que, na medida do possível, se afastar. Para voltar ao caso que motivou toda essa nossa conversa aqui, é o seguinte, está na época do namoro. Namoro é maravilhoso, gente, para a gente tomar a decisão. Eu quero ir para a direita, quero ir para a esquerda, quero continuar nesse caminho, mas você é livre. Use dessa sua liberdade, enquanto você tem tempo propício para isso. Depois as coisas vão se complicando, hein? Depois vem casamento, depois vem filho, depois vem... Tudo vai ficando mais complicado. Está num relacionamento de namoro, é para escolher, é para ficar firme nesse caminho, se achar que vale a pena, e é para partir, ir embora, se você achar que chegou o momento. E tem só uma coisa, só aproveitar, assim, eu quero citar o teu exemplo, por exemplo, que também era uma relação de amizade com a Mariana, fizeram muito amigos, e isso virou uma relação de amor. Então, assim, eu quero usar esse exemplo exatamente nesse sentido, de que é uma relação nutritiva que faz a gente crescer, e ela pode mudar, inclusive, o sentimento para uma coisa muito maior. Exatamente. Ó, e tem outra coisa dentro disso que o padre está falando, a relação de amizade dentro de um relacionamento é fundamental, gente. Sim. Fundamental. Porque eu já vi duas pessoas que eram amigos, de repente resolveram se casar, e depois se tornaram grandes inimigos sob a mesma casa, sob o mesmo teto. Então, analise um pouquinho como é que está o seu relacionamento, sua vida em relação com aquele alguém que você diz assim, nossa, mas eu amo tanto. Mas que o amor seja concreto, seja visível. Eu estou recebendo aqui muitas mensagens, Dalsides, hoje é aniversário da Gerba Rosa Bastos, faz aniversário, não, faz aniversário dia 31, 31 de dezembro. Só que ela fala assim, ah, mas o programa vai começar a ter melhores momentos, então eu já quero garantir agora. Gerba, esse abraço aqui é seu, minha filha, com todo o amor do meu coração, com todo o amor. Você sabe que você é muito especial. Nossa, ela sempre nos acompanha, todas as madrugadas, está em sintonia junto com a gente, reza junto com a gente. Olha, Gerba, você sabe que eu te quero muito bem. Estive lá em Maceió, ela foi até o lugar onde eu estava para me dar um abraço. Bacana. Uma mulher linda, mas ela é linda, 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 linda. Maria Cláudia dos Santos, eu quero te agradecer por ser nosso amigo, Dalsides. Manda um abraço para meu marido, Evaldo, e para meus filhos, Otávio e Camila. Cláudia de Caruaru, no Pernambuco. Cláudia, você e sua família, ó, esse abraço é com todo o amor do meu coração mesmo a vocês. Muito obrigado por me chamarem de amigo, muito obrigado por acreditar que a gente é junto mesmo uma família. Hoje eu vou rezar por vocês, por essa família linda, que Deus abençoe. Amém. Padre também vai se colocar em oração já já. Estou olhando aqui, ó, eu queria pedir uma oração pela minha família, que acaba de perder um filho. eu queria que vocês colocassem o nome dele em oração. César e Alexandra. Com muito carinho, nós vamos nos colocar em oração agora. Vamos à nossa novena, Maria passa na frente, com essa intenção. Hoje pedindo, César e Alexandra. Agora. Oi. Eu também incluí uma intenção, é interessante, um casal da minha paróquia, o Edson e a Alessandra, perderam o filho de 16 anos, o Gustavo. Eu de manhã cedo estive lá hoje para encomendar o corpo dele. Ele morreu de leucemia, aos 16 anos de idade. Então, eu também queria colocar o Gustavo, o César, enfim, para que Deus acolha e dê conforto a esses pais, que a gente pudesse também rezar hoje nessa intenção, né, dos pais que enterram filhos. Essa é uma dor imensa, uma dor que, enfim, a gente não consegue expressar. É agora que nós vamos colocar em oração. Vai lá. Nessas intenções que nós já colocamos, nas intenções de todas as pessoas que se recomendaram as nossas orações, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente do meu trabalho e das minhas finanças. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sei que tem muita gente nesse momento pedindo que a gente reze. Estão chegando mais pedidos de oração aqui. da Alcides, meu nome é Luiz Gonzaga Borges, de Carapicuíba. Hoje, dia 19, minha esposa faz aniversário. Eu gostaria que você mandasse o seu abraço, será o melhor presente para ela e que você colocasse o Brasil todo rezando. Brasil inteiro agora, que reza comigo, com o padre Lício, vai rezar, Luiz, pela sua esposa que está fazendo aniversário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Fernanda diz que ela é benfeitora, que queria pedir oração para o pai, Fernandes, que está passando por um problema difícil de hemodiálise e pede pela família dela e também pelo marido, o Rogério. Nessas intenções, nos unimos em oração. Diga comigo assim, você que está em casa e você também que está pedindo oração agora, Maria passa à frente da minha casa e da minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu estou vendo aqui que a Maria Rosa, ela está escrevendo assim, Dalsides, eu queria ganhar um abraço, mas que você também abrisse o envelope número 3. Eu vou operar no dia 6 de janeiro. Se Deus quiser, eu peço para a mãe, passa à frente, que abençoe você grandemente. Minha madrinha adora o seu programa, manda um abraço para ela, pelo carinho, muito obrigado. Eu vou rezar por você, pela sua madrinha, pela sua cirurgia, né? Ela vai ser operada no dia 6 e ela pede o envelope número 3. Então, eu vou abrir o envelope número 3 nesse momento. O padre vai fazer a reflexão e aí nós vamos rezar a nossa Ave Maria por você, pela sua cirurgia. Padre, a mensagem que ela pediu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. de boa vontade, pois, me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, versículo 9. Eu penso que aqui você tem a tua resposta. A sua cirurgia vai ser um êxito, porque a graça de Deus te basta e é nas suas fraquezas que a gente, que ele é glorificado. Nós vamos rezar pela sua cirurgia e por todos os doentes, para que a graça do Cristo nos baste a todos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos e dos meus relacionamentos. A gente está nesse programa refletindo sobre os amigos, né, e a importância dos amigos na vida da gente. Reza comigo. Maria, passa à frente dos meus afetos e dos meus relacionamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa à frente da minha fé e dos meus impossíveis. Eu queria que, nesse momento, inspirado nessa oração, que você pedisse qual é o presente que você gostaria de ganhar nesse Natal. Qual é o presente que você disse, mas esse presente é impossível. Para Deus, nada é impossível. Qual é a graça que você precisa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora o Padre vai trazer uma oração, que é uma oração muito especial, dedicada a São Miguel Arcanjo. Rezemos. São Miguel Arcanjo, poderoso protetor, intercede pelos meus amigos neste momento, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Protege, guardando e livrando de todo o mal. Poderoso São Miguel, vai à frente na batalha, tirando do caminho dos meus amigos toda influência negativa, todo desânimo, toda tristeza. Protege, cuida dos meus amigos, dando alegria, vitórias, vitórias, sabedoria e paz. São Miguel, defendei-nos no combate. Amém. O mal fugirá, o meu protetor, comandante dos anjos, enviado do Senhor. Nada temerei, o mal enfrentarei, pois seguro estou com o meu guardião. Com o meu guardião. Guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. O guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Meu nome é Graciette, de Oliveira Lima. Eu vou contar um pouco da minha história. Durante um ano, eu sofri com dores, com cólicas intestinais. Nesse decorrer desse ano, desse um ano, fui sempre procurar médico, sempre era medicada, mandava para casa. Nunca se interessaram em fazer um exame mais profundo para saber o porquê dessas dores. Até que, no final de 2017, foi quando a dor piorou. Fiquei internada durante três dias. Foi quando fizeram uma tomografia e verificaram que tinha uma obstrução no meu intestino. Era um tumor maligno. Onde eu mais busquei ajuda foi na religião mesmo. Foi nas orações de toda noite, com os meus filhos junto, orando junto comigo. Com o programa da Alcides, eu comecei a assistir. Na semana que eu tive a resposta, aí a primeira coisa, você perde o sono. Muitas vezes, você amanhece acordada, pensando no problema, né? Mas nunca perdendo a fé. Então, comecei a assistir o programa dele, ouvi aquelas palavras dele que só dão força para a gente nos momentos difíceis. Fui encaminhada para um outro hospital, referência em câncer. Fiz a cirurgia. Graças a Deus, correu tudo bem. A médica me falou, né? Ela examinou, ela olhou o resultado do meu exame e me deu a melhor notícia que eu poderia receber, que foi a minha cura. O meu filho, o João Vitor, de nove anos, ele sempre teve presente comigo, desde a primeira consulta até a última. Quando saímos do hospital, ele falou, agora eu posso pular? Posso gritar? Falei, pode. Pode, porque a mamãe está curada. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família, os meus filhos e agradecer também a Rede Vida, que me ajudou bastante. Eu me tornei benfeitora do projeto Junto Pelas Vidas pelas palavras de força, de coragem que o Dalsede passa para todos os seus benfeitores, para todos que assistem o programa Conta Comigo. Eu só tenho a agradecer e continuo assistindo ainda até hoje. porque continua me dando força, né? Porque a gente passa por essa etapa, lógico, logo depois tem outra etapa que você tem que continuar. Não desanimar nunca, nunca. Então é o que eu falo. Tem gente que pensa que ter câncer é sentença de morte e não é assim. A gente tem que ter fé que a gente vai melhorar para que a gente possa seguir em frente. que lindo isso. Nossa! Me dá a sua bênção. Graciette, me dá a sua bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Idalcides. Estou te ouvindo falando. Deus te abençoe, Idalcides. É por causa de testemunhos assim que um dia o nosso coração sentiu, sabe, que devíamos ter nas madrugadas um programa como esse. ao vivo uma hora vinte minutos de uma quinta-feira que está só começando. E eu sinto, sabe, diante de testemunhos assim que está valendo a pena apesar de todo o cansaço, de toda a luta está valendo a pena. E a gente não vai desistir, não. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você pode me ajudar a levar adiante essa missão. Olha, gente, é uma coisa eu digo assim com toda a verdade. Pode olhar no meu olho agora. Com toda a verdade do meu coração. Eu, depois de ter trabalhado o dia todo em várias coisas, eu venho nas madrugadas gastando o... assim, umas horinhas que eu poderia estar dormindo. Eu venho nas madrugadas só com uma intenção. Eu não quero nada. Nada, 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 nada. Eu decidi que durante alguns anos eu seria bem feitor desse projeto. E Deus tem me dado saúde mesmo dormindo muito menos do que eu dormia, mas eu tenho me sentido muito mais forte do que eu era. Isso é sinal de que Deus está cuidando mesmo, sabe? Está me inspirando e está me ajudando, está me dando forças. E esse trabalho que eu faço é um trabalho voluntário. Mas a infraestrutura que precisa para levar adiante um programa ao vivo em rede nacional é uma estrutura gigantesca. por isso que eu peço que você que está em casa agora se você acredita nessa obra, se você acredita nessa minha palavra eu peço que você entre em contato e me ajude a levar adiante esse programa. é da meia-noite às duas horas da manhã depois esse programa se repete das três às cinco horas da manhã. Gente, um minuto na televisão brasileira é um valor muito grande. Por quê? Porque existe, por exemplo, um satélite que está trabalhando para nós agora jogando essa imagem para o Brasil inteiro. Se imagina que agora tem antenas gigantescas da Rede Vida todas ligadas em todos os cantos desse nosso Brasil mais de quinhentas, seiscentas, setecentas, oitocentas antenas da Rede Vida gigantescas para que essa imagem possa chegar à sua casa para que esse som, essa música, essa canção possa chegar até a sua casa. Então, é uma infraestrutura muito grande e de um valor assim gigantesco. Eu preciso da sua ajuda para levar adiante. Nós estamos hoje com 54%. Eu me preocupo um pouquinho porque esse mês é um mês muito curto. Daqui a pouquinho já entram as festas e eu sei que você que está assim me assistindo, hoje eu vou pedir para você, me ajuda, por favor, 54%, nós temos ainda 46% até o 100%, é bastante que está faltando. Então, eu vou pedir que nessa madrugada você venha comigo. O que eu posso fazer por você? Eu te prometo uma coisa, vai ter um terço hoje de presente que é esse terço lindo aqui, que a gente ganhou de uma bem feitura a nós, Noêmia. Ela disse assim, em vez de ficar para mim o terço que eu já tenho um, dêem de presente nessa madrugada. Então, eu vou dar de presente nessa madrugada junto com o livro do Padre Lício. Esse livro lindo, acolher e se afastar, ele vai autografar, vai escrever um pensamento para você. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio, mais uns minutinhos e vamos fazer o sorteio. E eu tenho mais um presente para hoje, que é esse livro, Maria Passa na Frente, do Padre Juarez, que também está autografado pelo Padre Juarez. E eu queria que você visse que este livro aqui vai acompanhado juntamente com esse terço aqui, gente, que eu estou rezando durante todo o programa, Nossa Senhora das Dores, e eu queria que você tivesse esse terço também e esse livro. 0, operadora 11, 42,00, 80,80, são dois presentes nessa madrugada. Eu peço que nesta madrugada você seja generoso. Se eu pudesse hoje, eu diria assim, ó, está tão gostoso aqui o nosso programa, vamos deixar assim, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas não dá. Eu preciso estender as mãos hoje e dizer, vamos chegar às 500 pessoas. Estamos quase chegando a 300 pessoas. Estamos com 285 pessoas. Se você vier comigo, nós vamos chegar às 300 pessoas. Aí nós vamos para as 400, vamos para as 500. Me deixa só dizer uma coisa. Tem madrugada que, por alguma circunstância, é mais difícil de a gente conseguir pessoas que peguem o telefone e liguem, porque dá um certo trabalho, né? Imagina nessa hora da madrugada, uma hora e 25 minutos, pegar o telefone, ligar, se cadastrar, mas eu vou te prometer uma coisa, se você fizer esse sacrifício nesta madrugada, nunca mais você vai ficar sem as nossas orações. Nunca mais. Todos aqueles que entram em contato com a gente, pedem orações, a gente nunca mais deixa de rezar por essa pessoa. Tanto assim que, eu não sei se você já viu, mas nós temos aqui toda sexta-feira, 10h30 da manhã, o Padre Lúcio celebra a Eucaristia na nossa capelinha. E sobre o altar tem lá os livros azuis, tá vendo? São os livros com os nomes dos nossos benfeitores. Se você, nesta madrugada, chegar, eu te prometo, o tempo vai passar, os anos vão passar, nunca mais você vai deixar de receber as nossas orações. Minha gente, é um compromisso que a gente assume, mas é um compromisso muito sério e muito verdadeiro. Nunca mais, nunca mais a gente vai deixar de rezar por você. Pode contar comigo hoje e sempre. Quer ver o que vai acontecer agora? Nós vamos passar de 300 e nós vamos continuar. Já estamos em 311. Eu queria ler o seu nome daqui a pouco, mais uns 10 minutinhos. Eu vou ler o seu nome para que o Brasil... Chegou agora a lista, ó. A lista está chegando agora. Então, eu vou pedir que já venha aqui essa primeira lista. eu quero mostrar para o Brasil todo como é que a gente faz. Atenção, os nomes que a partir de agora a gente nunca mais vai deixar de rezar. Todos os dias, todos os dias, aqui pela Rede Vida. A Maria Ferreira do Nascimento, seja muito bem-vinda a nossa família, o Maria. A Tatiana Emanuela de Aquino, seja muito bem-vinda, filha. Maria do Livramento de Sousa, Gislaine Xavier de Sousa, Gilma Luciano dos Santos, Vera Lúcia Alexandrina de Sousa, Tiene da Cunha Lima, Lígia Correia Florença, Edilene Dantas Moreira, Íria Aragão de Albuquerque Mendes, Sandra Sueli Leito da Mato, Mara Antônia Carvalho Pinheiro, Josiane Aparecida Marcelino, Edith Braga Oliveira, Leandro Melo Santos. Eu vou pedir que você que está em casa, olhando para essa imagem de Nossa Senhora, vá também intercedendo, pedindo a mãezinha para Sandriene Cristina, Rosa Maria Elza, Ani Inês, Sara, Nisha Lichen, Helena Loureira, Ana Beatriz Torre, João Amélio Ramos, Antônio Piveta Fernandes, Marisalda Ferreira, Santília Jesus Santos, Mariana Gonçalves da Glória, Suelen Nunes Souza, Teresinha Almeida Santos, Ivanice Santos Jesus, Maria Dores Silva. Eu vou pedir que o padre coloque dentro desse livro que a gente chama de livro de ouro, né? E o padre já vai colocando dentro desse livro e a partir de então nunca mais a gente deixa de rezar por você. Pronto, essa primeira folha, chegando até esse livro, já já vai a segunda folha, a Francisca Chaves, Elba Abreu, o André Rodrigo, Narcísio Félix, Gilceia Rodrigues, Alexandra Nazaré, Reginaldo de Oliveira, Jussara Zorante, Nádia Pereira, Maria do Carmo, Delvecchio, Anadelina, Anadelina Meira, José Raimundo Meira, Alcides Pereira de Araújo, Adelina de Paula, Esses são os pedidos que estão chegando, Paulo Ricardo Alves da Silva, Sebastião Martins, Neuza Maria Dias, olha gente, esses nomes todos sendo colocados dentro desse livro que nós chamamos de livro de ouro. A partir de hoje, todos esses nomes vão receber nossas orações todos os dias. Eu vou fazer agora a escolha de quem vai falar comigo durante a nossa Novena Maria Passa na Frente e também com o padre Alígia Correia. Vamos ver se a Alígia estiver acordada agora, a nossa produção vai ligar para ela, ela entrou em contato com a gente, se tornou bem feitora. Padre, se puder, isso, deixa aí juntinho aí dessa imagem que daqui a pouquinho a gente vai colocar a Alígia aqui para falar com a gente. Agora tem uma outra coisa, eu vou agradecer, gente, eu tive a grata alegria mesmo de receber uma visita, na verdade duas visitas e eu recebi a visita da Genoveva Tavares, a Genoveva ela é de São José do Rio Preto, ela veio e foi muito carinhosa comigo, me abençoou, vocês viram ali, traçou o sinal da cruz na minha testa, fez um momento de oração comigo, eu sou muito grato mesmo quando eu recebo pessoas assim de coração tão bonito. Ela escreveu um livro, né, e esse livro, gente, é um livro que eu fiquei assim muito feliz de ter recebido, relatos de uma vida onde ela vai contando toda a trajetória dela, os grandes encontros que ela teve, as pessoas que marcaram a vida dela, os filhos, todas as suas conquistas e ela vai entremeando com poesias. Viver é uma grande aventura, quantos obstáculos se tem que enfrentar. Procuramos caminhar pelos atalhos, grandes objetivos almejamos, esses objetivos impulsionam a gente para a frente, pois são úteis na nossa caminhada, são colocados na bagagem do partir, usando então da paciência e tolerância e clareados pela luz divina, abastecidos pela força motriz do universo que ser vitoriosos nos ensina, chegaremos ao ponto almejado, sem jamais aceitar sermos vencidos, felizes pela meta alcançada e por termos a jornada concluído. Um dos poemas, uma mulher de uma grande espiritualidade, uma grande fé, está aqui, o livro da Genoveva. E eu queria, além de mostrar este livro, da Genoveva Tavares, é dizer que eu fiquei muito feliz porque a Jane Mara, que é a filha, veio junto e eu vi o carinho que a Jane Mara tem para com a mãe e eu fiquei muito feliz de ver uma filha que ama tanto uma mãe e a alegria de poder recebê-los, recebê-las aqui no nosso programa. Então, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, muito obrigado pela visita de hoje e parabéns pelo trabalho, parabéns, eu sei que a Jane Mara, ela é artista e tem um trabalho lindíssimo também com música, com teatro, meus parabéns pelo trabalho e meus parabéns pela família que vocês constroem. Me chamo Giovana e quero pedir uma benção especial do Padre Lício para a minha Bisa que ontem, dia 18, fez 96 anos de vida. Somos de São Miguel Paulista. Ah, que legal. Lindo, né? Mais bonito. Nós vamos pedir já, já para o Padre que ele vai abençoar. Dalsides, eu sou João Pedro e queria perguntar se você poderia me mandar um abraço. Obrigado. Reza por mim e pela minha família. João Pedro, não precisa perguntar, esse abraço é seu, filho. E é com todo o amor do meu coração. João Pedro, aqui, ó, com todo o amor, tá bom? A gente já está indo já para a parte final do nosso programa de Tupã, interior de São Paulo, Alice Anastácio. Alice, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia? Bom dia. Está tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus. Esperando esse momento. Ó, eu já sei que você me parece que você recebeu, foi o terço da aliança, é isso? Eu recebi dia 13, semana passada. Você está feliz? Nossa, mãe, a hora que o carteiro me chamou, eu não sei o que tem aqui. Eu falei, é o terço, só eu entrei para o teto já chorando, de felicidade. Chegou? Chegou assim para você na caixinha, foi isso? Chegou. Ah, que linda. Ó, daqui a pouquinho nós vamos fazer também um sorteio aqui para que uma outra pessoa que nesta madrugada está entrando em contato com a gente, essa pessoa também vai receber nos próximos dias. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio aqui. hoje tem dois terços que nós vamos dar de presente. Ó, está baixinho, agora ela vai ouvir. Ela juntou esses seis selos, mandou para a gente com o comprovante que ela fez a contribuição dela e eu quero te agradecer, mas assim, com muito carinho mesmo, eu quero te dizer muito obrigado. Me diga uma coisa, tem alguma intenção especial que você quer que eu coloque no caderninho de oração? Porque hoje é um dia especial, nós estamos aqui até com a presença do nosso bom amigo Padre Lício e eu queria saber se por acaso tem a Lício alguma intenção, algum pedido que você gostaria de fazer nesse momento? Quero sim. Pode fazer. Tem problema de coluna, vai forte mesmo, tem dores todo dia, estamos no remédio, não vale nada. Sim. E eu queria pedir para Nossa Senhora para me ajudar, melhorar essas dores, porque eu também tenho uma neta que é especial com a Ana Pai, ela tem 33 anos, ela anda mal, fala mal, mas eu a criei, eu entendo tudo que ela fala, então ela precisa muito de mim, tem um filho também acamado, eu preciso de muita benção de Nossa Senhora. Então, você está pedindo por uma neta, é isso? É, tem uma neta especial que vai na Pai. Tá, então nós vamos pedir pela sua neta, você também falou, é um filho ou uma filha que você tem? É, um filho acamado também. Tá, então nós vamos pedir... Ana Carolinine, Ana Carolinine, deixa eu escrever. Ela gosta, como ela gosta, ela é assiste missa, que ela ajuda a rezar na linguagem dela, né? Quando o padre está falando, não lhe dá, o Espírito Santo, ela está respondendo aquilo para mim, meu Deus, é um orgulho. Ai, Jesus. Você é uma mulher tão grande diante de Deus, mas tão grande que eu não sei, padre, eu me sinto tão pequenininho diante de uma mulher assim, com o trabalho lindo que ela faz, com essa missão linda que ela tem, com esse amor que ela tem. Ô Alice, eu ia pedir bênção só para mim, mas agora eu vou pedir por mim e também para o padre. Diga assim, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém! 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 Meu Deus do céu, que mulher santa, né? E é bonito, né? Porque Alice entende a neta pela linguagem mais maravilhosa, que é a linguagem do amor, né? O que mostra que... Parabéns, parabéns pela sua fé, parabéns pelo seu testemunho. E, ó, eu digo o que o Dalcide sentiu no coração, eu senti a mesma coisa. Diante do seu testemunho de fé, eu senti a minha fé tão pequenininha. Assim, reza por nós, reza por nós para que a gente possa ter uma fé tão grande como a sua. Obrigado pelo seu testemunho. Deus te abençoe, Alice. Alice, o Brasil inteiro agora vai rezar por você. Mas sabe o que nós vamos rezar? É para você se sentir ainda mais forte, porque a sua missão é uma missão dura. Eu sei que é uma missão que exige força, inclusive física. Por isso que eu vou pedir um milagre eu vou pedir nessa madrugada. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com... assim, vou pedir um milagre. Que as suas dores desapareçam, sabe? Porque você é uma mulher que precisa estar forte e com saúde para cuidar dessa missão que você tem. Missão muito linda, mas muito linda. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Esse é um momento muito especial de bênçãos, de graças. Eu estou aqui acendendo essa vela na certeza de que você que está em casa, assume nesse momento essa missão, sabe? De ser luz na sua família. Alice falou agora com a gente e encantou todos nós, né? Coração lindo. Vamos pedir que Maria passe à frente das nossas famílias, passe à frente dos nossos amigos, passe à frente das nossas dificuldades. tudo isso com o poder do seu filho Jesus. Diga comigo assim, Maria passa à frente. Me ajude, mãe, a resolver as coisas difíceis, as coisas impossíveis aos olhos humanos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sei que para Deus nada é impossível. Por isso que a gente vem aqui todos os dias e a gente acredita nesse trabalho que a gente faz. Rege a Maria. Você está pedindo pelo seu sobrinho Everton e nós vamos rezar agora. Para que o seu coração se acalme. Ele está passando por uma dificuldade na saúde e eu vou pedir mesmo que o Brasil inteiro reze agora pelo Everton. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu trago mais alguns nomes que estão chegando agora. é a Lúcia Pantaleão, Valdivino José da Silva, Edmar Aparecida Pimentel, Eduarda Sacramento, Gerba Rosas Bastos, que vai fazer aniversário no dia 31, Cícero Alberto, Cícero Raimundo, Maria de Lourdes, Nelly Marquart, Silmara Guirão, Dalva de Grande, Marli Pires, João Florentino, Mauro Gonçalves, Maria de Lourdes, Lima, Cristaldo. Alguns dos nomes que estamos colocando diante de Nossa Senhora. Edna Aparecida Lara Araújo, Maria de Lourdes de Abreu, Maria de Lourdes, Dalen Fernandes, Maria Lídia da Silva, Francisca dos Santos, Juracir Martins de Pinho, Eteu Vino Rodrigues, Maria Natividade, Jaira Silva, José Carlos Alves, Neusa Moura Mello, Cícero Xavier Santos, Regina Célia Voltarelli Jorge. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, vai acalmando aquele coração que agora está angustiado, que toda mágoa seja perdoada, que toda dificuldade seja superada. Eu sei que nesse momento são mais e mais intenções que estão chegando, a Serena e a avó Maria Regina estão pedindo oração, a Tatiana e a Aparecida pede oração, a Mayara Vargas está pedindo pelo pai José Mauri, vai fazer uma cirurgia, e pela saúde da mãe da Camila Gomes, Arianna Souza está pedindo pelo casamento dela, Karina está pedindo por ela, e pela alma da vovó dela, Ana Luzia está pedindo pelo padre Ivan Goulart, ele está internado na UTI e a comunidade está pedindo oração, a Cleitiane Pereira de Melo está em depressão, está precisando nesse momento do nosso carinho também, é o Brasil todo que está rezando, Rafael Henrique, você está pedindo nesse momento pelo seu papai, né, ao papai está pedindo por ele, a Vanessa está pedindo pelo Edislon, pela Vadilson e pelo sobrinho William e pela filha Camila, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A Lígia está na linha conosco, Lígia, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, João Chico. Muito obrigado por ter entrado em contato com a gente, muito obrigado mesmo, de coração. Tem alguma intenção, algum pedido no seu coração que você gostaria que Brasil todo rezasse por você agora? Ah, eu queria, eu queria pedir para mim um saludo ao Chico. pela sua saúde da minha filha. Pela sua saúde? Da minha filha, é. Pela sua filha? E o primeiro grande nome do Cristo estava com o Thiago Tota, assim. Amém, obrigado pelo seu carinho, meu anjo. E hoje, nós vamos colocar, então, a sua família em oração. E o padre vai... O padre vai... Eu te amo, eu te amo, eu quero tudo, de bom. Lígia, e o padre vai trazer para você também uma bênção muito especial nessa madrugada. Eu vou estender minha mão na direção da sua e a gente junto vai formar uma grande corrente de oração com todos aqueles que agora rezam conosco. Vamos rezar juntos assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Padre, para Lígia. Lígia, nosso Senhor te abençoe. Nossa, ele está um pouco baixo, porque ele está mais alto. Está baixo? Então, agora, vamos lá, um pouquinho mais alto e você vai ouvir. Lígia, Deus abençoe e dê a graça da plena recuperação da sua saúde, da saúde da sua filha, da saúde da sua família. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele envolva para você o teu olhar e lhe dê a sua paz. Ele volte a sua face e sempre tenha misericórdia de você e dos seus. Ele te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Eu vou até Jesus Pelas mãos da Mãe Eu vou até Jesus e a vida descansar minha dor e a lhe repousar do Senhor e a vida descansar Minha dor e a dor ali repousar do Senhor Pelas mãos da Mãe Eu vou até Jesus Pelas mãos da Mãe Eu vou até Jesus Pelas mãos da Mãe Eu vou até Jesus e a vida descansar minha dor e a dor nunca lhe repousar o Senhor A gente vai fazer os sorteios agora e vai ser um momento muito especial porque antes o Padre eu vou pedir que você eu vou segurando aqui e você vai abençoando esses objetos todos assim como também aquele terço ali lindo que vai ser amanhã também isso pronto e a imagem também que nós temos aí vamos lá todos os objetos Ó Deus cuja palavra santifica todas as coisas derramai a vossa bênção sobre estes objetos a fim de que todos aqueles e aquelas que dentre ações de graças os usarem de acordo com a vossa lei e vontade e pela invocação de vosso santíssimo nome recebam de vós a saúde do corpo e a proteção da alma por Cristo nosso Senhor Amém desça sobre estes objetos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém e aquela imagem também Padre Deus de bondade ternura e amor derramai a vossa bênção sobre esta imagem do vosso sagrado coração a fim de que aqueles que a venerarem sempre de acordo com a vossa lei e vontade invocando o vosso santíssimo nome também recebam de vós toda a saúde toda a proteção toda a graça desça sobre esta imagem a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Então nós estamos colocando nesse momento nas mãos de Nossa Senhora sabe a escolha né de alguém que possa nesse momento assim se sentir tão feliz né que vai ser sorteado já foi aqui ó vão ser duas pessoas Padre vamos começar então com o seu livro e também com o terço por favor pronto isso a pessoa que vai receber é a Maria de Lourdes das Neves Maria de Lourdes você vai receber o livro do Padre Lício esse terço que foi uma doação da da Noêmia então queria que nesse momento você soubesse que por algum motivo você foi escolhida então nós vamos fazer assim Padre vou deixar aqui porque daqui a pouquinho o Padre vai né autografar vamos escolher agora a segunda pessoa que vai receber o terço vermelho aqui né que é o texto de Nossa Senhora das Dores e o livro com o Padre Juarez quem é Padre? é a Mara Antonina Carvalho Pinheiro tá então Mara este é o terço que você vai receber e também este é o livro que você vai receber pronto tá aqui muito bom agora eu gostaria de agradecer né ao Padre Padre muito obrigado por ter vindo você é sempre um bom irmão você sabe que você é um amigo querido obrigado nós vamos fazer uma oração da noite depois da oração da noite a bênção final vai ser a última coisa que o Padre vai fazer e aí sim nós vamos poder descansar um pouquinho você também que está nos acompanhando nesse momento então a gente se une em oração hoje Padre eu vou pedir que na hora da bênção final a gente coloque a Giovana né que está pedindo uma bênção especial do Padre Lys para a bisavó dela que no dia 18 fez 96 anos então vai ser a última coisa que nós vamos fazer certo a bênção final vai ser para todo mundo e de forma especial para a Bisa da Giovana tá bom vamos lá vai se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com seus inimigos à porta salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes ó Senhor pois meus olhos viram a vossa salvação que preparaste ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo nosso corpo repouse em sua paz oremos visitai Senhor esta casa e afastai as ciladas do inimigo nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa benção fique sempre conosco por Cristo nosso Senhor amém e esse é o momento em que nos colocamos em oração e nos prostramos até assim um pouquinho nos inclinamos um pouquinho para receber a benção das mãos do Padre Lício que eu peço de forma especial a benção para a Bisa da Giovana o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós que desça sobre todos vocês sobre as pessoas que vocês amam sobre os amigos hoje falamos tanto disso sobre os seus amigos sobre as pessoas que você ama que desça sobre você sobre as suas necessidades materiais e espirituais e desça de maneira muito especial sobre a Bisavó da Giovana desça copiosa e permaneça para sempre a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém quero convidar você que está em casa a acompanhar o Padre nas redes sociais não pode ser Padre? pode pode eu tenho a página do Facebook Lício Vale tem o site também tem o site www.líciovale.com.br pelo Instagram arroba Lício Vale está aparecendo tudo aqui na tela fiquem na paz Deus continue cuidando e preparando nossos corações para o grande Natal a simplicidade daquela gruta que aquela simplicidade lá da gruta esteja aqui esteja aqui e esteja aí também fica na paz Deus te abençoe tchau é de sonho e de pó o destino de um só feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo é de laço e de nó de jipeira fugir logo dessa vida cumprida ação sou caipira vira fora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escuridão trem da minha vida sou caipira vira fora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escuridão trem da minha vida depois de uma terima e depois de uma ou portada quae quer